No viagem da Taizinha, começando as emoções de SESI Vôleibauru e Praia Clube. Claudinha faz o levantamento pra Ana na entrada de rede, bola desviada. Primeiro ponto é do Praia, esperando um jogão. Valeu, Mayra. Sacou a Ana. Dani Lins na China. Lorena só empurrou. Tem contra-ataque o Praia. Saída de rede, vem Tainara de novo. Tá tudo igual, 4x4. Trata dela no projeto do SESI Vôleibauru. Sacou pra cima da Ana. Claudinha, entrada de rede, Tainara. Desce, Tainara. Leia, falhou de novo, mas já se redimiu imediatamente. Vem aí, Vina, toca no bloqueio, vai embora. E aí, Andréia? Temporada da Mayane no projeto do SESI Vôleibauru. Ana entra de toque na recepção. Tainara na paralela. Que defesa da Mayane, sensacional. Karina larga. Claudinha na cobertura. Suelen levanta. Vem a Ana pra também largar. Dani Lins cobre. Mayane do jeito que deu. Ivina joga de graça. Tainara bota pro alto. Claudinha com a Ana. Que defesa da Dani Lins, sensacional. Tá em jogo. Claudinha com a Ana de novo. Empurra no bloqueio. Vai pra fora. Pontaço do Dentio Praia Clube. Sacou de novo a Karina. Recepção da Ana foi perfeita. Tainara vem do fundo e larga. Cobertura da Ivina. Dani Lins. Entrada de rede. Taizinha. Amortece no bloqueio. Ana na cobertura. É bola pra Caciele. E fica no bloqueio. Saque da Dani Lins. Recepção da Vanessa é perfeita. Karol fica no bloqueio. Mayane. Mayane zerando. O ataque da Karolana. Centração da Taizinha. Ela joga pro alto. Pancada no viagem. Suelen. Claudinha. Entrada de rede. Vem a Ana. Defesa da Taizinha. Dani Lins infiltra. Que bola foi essa. Chegou a Claudinha. Ana empurrou. Taizinha cobriu. Dani salvou. Ivina joga de graça. Tainara na mão da Claudinha. Entrada de rede. Vem a Ana. Toca no bloqueio. Tainara salva. Caciele levanta de costas. Ana na paralela. Pegou a Dani Lins. Mayane de manchete. Karina. Toca no bloqueio. E cai. Terceiro saque seguido da Taizinha. Que saque espetacular. E mudando a direção, hein, André. Agora foi para a posição 1 ali na paralela. Bom saque. Recepção da Karina. Dani Lins. Karina. Toca no bloqueio. Claudinha na cobertura. Carol levanta de costas. Tainara. Foi forte, mas foi para fora. Vitória do Sesi. Vôlei Bauru. 25 a 17. Quase na 5. Início, então, do segundo set no saque da Claudinha. Karina na recepção. Dani. Entrada de rede. Paulada da Ivina. Sacando Rineire Martinez. Bola pega na rede. Recepção da Karina. Dani Lins pelo meio. Agora o bloqueio atento ali para a Mayane. Vai voltar de graça. Manchetão para o alto da Taizinha. Vanessa. Caprichou na mão da Claudinha. Carol. Carol. O Sesi vôlei Bauru. Joga para o alto. Solta o braço. Suelen segurou bem demais. Claudinha na China. Carol. Carol botando para baixo. Está aí a Karina. Sacando cruzado. Suelen. Claudinha. Leia. Leia. Tainara solta o braço. Ela fura o bloqueio. E Vina. Sacando na Suelen. Vacilou a Karina. Vacilou a Karina. Saque da Vanessa. Karina na recepção. Falhou. Falhou. Está tudo igual. 19 a 19. Decisão. Resultado que garante o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris. Que bacana essa notícia. E agora um tocaço da Rineire. Olha o dentinho praia clube na frente aí. 20 a 19. Negre. Aliara. Sacou na Karina. O passe está na mão da Dani. Uma bola mais curta. Taizinha. Essa largada não caiu. Vem do fundo a Tainara. Que defesa da Leia. Ivina levanta. Taizinha. Toca no bloqueio. Cobertura da Vanessa. Claudinha com Caciele. Largou. Cobertura da Ivina. Dani. Chamando a Karina na pipe. Ponto do SESI Vôlei Bauru. Sacou pra fora. E o sete acabou. Vitória do Praia. 25 a 22. Empatando esse grande jogo. Começa no saque a Karina. Terceiro sete já em andamento. Levantamento da Karolana. Que ataque agora da Tainara. A Karolana joga e joga, né? Que levantamento foi esse pra Tainara? Dani Lins. Bom saque na Suelen. Claudinha. Vanessa na diagonal. A defesa da Leia. Dani na pipe. Karina. Que defesa da Suelen. Olha o mergulho da Leia. Entrada de rede. Vem Taizinha pra largada. Claudinha com apenas uma das mãos. Cobriu. Tainara. E não é que ela achou a paralela nessa bola? Saca a Claudinha. Karina na mão da Dani. China pra Lorena. Foi bloqueada. Tem a chance do oitavo ponto praia. Tainara. Tainarova aparece. Quarta consecutiva. Sacando na Taizinha. Dani. Vem a Ivina. Fica no bloqueio. Volta no pé. No pé. Saque da Dani. Bem executado na Suelen. Tainara larga. Cobertura da Ivina. Olha o contra-ataque. Taizinha também larga no bloqueio. Maiane do jeito que deu. Taizinha solta o braço. E dá uma encarada, né? Viagem da Taizinha. Deu uma desmontada ali na Vanessa. Tainara fica no bloqueio. E tudo começou no saque, né, Andréia? Vanessa, ponteira da rede, foi desmontada ali. Vem aí, Ivina. Percepção perfeita da Vanessa. Carol. Que isso, Leia! Que defesa foi essa? Bola que volta de graça. Claudinha. Cassiel. Leia brilha de novo. Dani e Lorena na mesma bola. Karina! Pra fora! E a Leia só baixou a cabecinha assim, ó. Hum. Não acredito que você fez isso, Karina. Brailin Martínez hoje preservada porque sentiu a panturrilha. Um, não definiu agora a bola de cheque. A Taizinha. A Taizinha. É, Taizinha. Deus perdoa. Tainara. Que defesa da Letícia. Que defesa da Letícia. Tá em jogo. Bola que volta de graça. Caciele na mão da Claudinha. Taizinha. Vanessa. Toca no bloqueio. Karina com uma das mãos. Vem a Ivina. Largou pra cima do bloqueio. Leia tá lá. Vem a Ivina de novo. Fica no bloqueio. Rineire Martínez fecha a porta. Tem a Tainara. Mais um viagem dela. Leia na recepção. Dani chamando a Taizinha. Fica no bloqueio. Vanessa Yanke fecha o set. Virada do Praia. 25 a 18. 2 sets a 1 pra equipe de Uberlândia. No saque da Claudinha. Começam as emoções do quarto set. Ela saca na Karina. Dani Lins com a Taizinha. Explorando o bloqueio da Tainara. A Cieri no saque. Karina na mão da Dani. Maior distância pra Taizinha. Que ataque espetacular. O bloqueio. Porque com o passe na mão. O bloqueio vai chegar quebrado. Claudinha tem que levantar de manchete. Tainara defesa da Ivina na diagonal. Mais uma bola pra Taizinha. Toca no bloqueio. Tainara conseguiu salvar. Caciele acelera. Defesa da Karina. Bola pra Ivina. Fica no bloqueio. Pedindo mais um ace pra Lorena. Outro grande saque. E essa bola não volta. Torcedor pediu e ela atendeu, hein? Vai a Vanessa mais uma vez. Taizinha com dificuldade. Bola pra Ivina. Amortece no bloqueio. Vanessa cobre. Claudinha. Rineire. Toca no bloqueio. Taizinha na mão da Dani. Maiane. Defesaça da Vanessa. E a Suellen chegou. A própria Vanessa joga de graça. Ivina na mão da Dani. Maiane fica no bloqueio. Acertou mais um saque. E não só isso, né? A bola volta de graça. Claudinha com Rineire. Defesaça da Ivina. Taizinha de manchete. Karina empurra no bloqueio do praia. Claudinha mantém ela viva. Caciele só largou. Ivina cobriu. Dani. Taizinha. Vanessa brilhando mais uma vez no fundo da quadra. Rineire não definiu. Dani. Entrada de rede pra Karina. A Vanessa se multiplica. Mas a bola cai. Vai a Caciele. Sacando na Karina. Dani. Entrada de rede. Taizinha. E a bola grudou ali na Suellen, né? Viagem. Mais um viagem da Tainara. Grande saque. Grande saque da Tainarova. A energia caótica de Tainara. Sacou a Dani. Vanessa na recepção. Caciele bloqueada. Suelen cobre. Rineire fica no bloqueio. Um tocaço da Mayane. Dá uma olhada pro placar aí, ó. De novo a Dani. Vanessa na recepção. Bola pra Tainara. 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 Defesa da Dani. Chegou Karina. Taizinha vem do fundo. Defesa da Vanessa. Claudinha. Caciele. Leia. Espetacular. Vem Karina. Suelen maravilhosa. Que rali é esse. Tainara. Aliviou. Taizinha defendeu. Dani infiltrou. É pra Sabrina. Empata o jogo. César e vôleibauru. 22 a 21. Vai a Claudinha. Sacou bem demais. Pegou na Karina. Resumindo, né? Aquele saque fubá, né? Leia. Dani. Entrada de rede. Taizinha ficou no bloqueio. Essa bola vai voltar. Tainara no cheque. Se precipita. Sabrina no saque. No flutuante. Caciele. Claudinha. Carol. E o jogo acabou. Vitória do Dentio. Praia Clube. 3, 7 a 1. 17, 25, 25, 22, 25, 18, 25, 23. Carol Lana fecha a partida. Abertura. Abertura.